Olá, muito bom dia a todos. Então, eu hoje vou fazer bifinhos de peito de peru recheados, vou fazer tomatinhos confitados e vou fazer couve-flor gratinada. Vou tentar fazer tudo isto num vídeo, para ver se faço com que ele não seja muito longo. Então, vamos lá para os nossos ingredientes. Então, eu vou começar pelos tomatinhos cereja. Vai ser a primeira coisa que eu vou pôr já no forno. Vou ligar o forno a 100 graus e enquanto vou preparando as outras coisas, vou confitar os tomates. Portanto, eu tenho aqui tomatinhos cereja, tenho aqui dois dentes de alho com a casca tenho aqui tomilho, pimenta, sal, açúcar. Neste caso, eu vou usar açúcar amarelo, vocês usem o que vocês quiserem. E azeite. Depois, para a couve-flor. Então, para a couve-flor gratinada, eu vou primeiro fazer um bechamel, vou precisar de meio litro de leite, 60 gramas de farinha e 50 de manteiga. Eu vou usar, normalmente usa-se duas partes iguais, mas como eu quero um bechamel mais grossinho, eu vou pôr mais 10 gramas de farinha. Depois, vou usar noz-moscada, sal e pimenta, quanto basta. E depois, vou usar queijo parmesão para gratinado, para pôr depois por cima, quando a couve-flor for ao forno. Então, eu tenho aqui 500 gramas de peito de peru. Se vocês quiserem, podem comprar já bifinhos, pedem ao senhor do talho, que ele corta já em bifinhos, para que é mais prático. Depois, eu tenho aqui uma fatiazinha destas de queijo, este é alimental. Vocês podem usar o queijo ao vosso gosto, podem usar mozarela, podem usar este queijo até de pôr nas tostas, podem usar o queijo ao vosso gosto. Eu vou usar, então, este queijo alimental, vou usar, em cada fatiazinha, em cada bifinho, vou pôr um pedacinho deste queijo, um pedacinho de presunto, podem pôr fiambre, se gostarem, ou chouriço, o que vocês quiserem, aquele salame também. Pronto, eu vou usar o... E vou usar espinafres, vou salteá-los com dois dentes de alho, e um fio de azeite, e também vai servir para rechear os nossos bifinhos. Vou precisar também de azeite, pimenta e sal, quanto basta. E dentes de alho para perfumar o nosso peru. Então, a primeira coisa a fazer é tratar dos tomatinhos. Eu vou partir os tomates, se eu tivesse mais tempo, deixá-los assim, conforme estão, ponho-os assim na... Portanto, no forno, e deixá-los... confitar assim, inteiros. Mas, neste caso, eu vou parti-los assim ao meio. Vou dispôr-los aqui numa assadeira, que possa ir ao forno. Vou fazer assim com todos. Eu estou a cortar assim os tomates, deixar assim este coisinho, vou partir-los assim, que depois até para decorar ficam mais bonitos. Só assim. E vou... E vou-los unidos, eles não... Tanto partem assim, só... Eles ficam juntos, assim. O alho, com a casca, vou somente dar... Com a faca, vou fazer assim. Alho-murro e pô-los aqui, pô-los aqui na assadeira. Este igual. Pronto. Agora, vou distribuir assim os raminhos de... Vocês podem usar também alecrim fresco, se tiverem, eu não tenho, tenho seco. Podem usar orégons, eu vou pôr aqui depois deles assados, vou pôr um bocadinho de orégios. E agora, vou pôr aqui um bocadinho de sal. Eu deixei aqui estes mais pequeninos inteiros, mas não sei depois se vou ter tempo para... Aqueles que têm que estar mais ou menos uma hora a 100 graus, mais ou menos uma hora. Se virem que estão a queimar ou ganhar cor, vocês baixem o forno. Vou usar açúcar amarelo. Vai fazer com que eles fiquem um bocadinho mais escuros, mas eu quero os assento. Quem quiser pode usar açúcar branco, não tem problema. Eu ia ter posto primeiro o azeite, mas não faz nada para lavar. Depois o açúcar vai... Vai escorrendo, faz nada. Fiozinho de azeite, uma coisa pouca. vou pôr mais mais um pouquinho de açúcar e vou pôr um bocadinho de pimenta e vou levá-los então ao forno a 100 graus por uma hora. Enquanto os tomatinhos estão a... portanto, a confitar, nós agora vamos tratar aqui dos... digamos do... 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 dos bifinhos. É assim, vocês que quiserem larguinhos, podem cortar assim duas fatias. A primeira... vou fazer-vos ver... se quiserem larguinhos, se quiserem mais estritinho, fazem só uma fatia. Estão a ver? Portanto, o primeiro corte, eu não fui com ele até baixo. Deixei aqui um bocadinho. E o segundo, depois já fui até baixo e ficou assim, desta maneira, mais largo. e eu vou tentar fazer, porque eu não tenho... ver se vocês percebam. Deixa-me por aqui. Está na moda. Ora bem, eu vou tentar fazer com que vocês percebam bem. Vocês têm aqui a peça da carne. Cortam. Portanto, a primeira fatia, depois a grossura também depende muito como vocês a quiserem. e ela vai até... Portanto, não vai até ao fim. Estão a ver? Que ela não vai até ao fim. E agora? Acertam-a sempre aqui com cuidado para ela não chegar ao fim. E agora a segunda fatia. já vai até ao fim. O que é que vai dar a largura do nosso bife? Deixa-me ver como é que ela ficou. A ver se vocês perceberam bem. Estão a ver? Ficou larguinha. Atrás ficou assim. Esta parte aqui tem aqui um bocadinho de negro. O que é que nós vamos fazer? Vamos cortá-la assim senão ela enrola. Eu poderia ter tirado primeiro isto... Se eu quisesse tirava isto primeiro, mas... Lembro que tal coisa não lembrou. Pronto. Corta-se só assim aqui que é para ele não encolher. Pronto. aqui está o nosso bifinho cortá-lo aqui. Então, depois de termos cortado os nossos bifinhos estão a ver aqui assim vamos dar-lhe uma ligeira batida. Tanto depois eles alargam-se até mais um bocadinho. com cuidado porque o bifo de peru é uma carne muito... como é que é de dizer? Muito delicada. E agora estão a ver aqui esta parte que tem esta pelezinha aqui. Nós vamos com a faca e damos aqui um pequeno corte que é para ele não encolher. e aqui outro. E eu neste caso vou cortar este bifinho ao meio porque é muito comprido e depois fica muito grosso. E eu não quero que isso aconteça senão depois fica cru por dentro. E agora vamos temperá-los de sal e pimenta e vamos então tratar agora dos espinafres e da couve-flor do bechamel dessas coisas todas agora vamos tratar disso enquanto a nossa carne fica aqui a ganhar um bocadinho de sabor com sal e pimenta. Ok. Então eu esqueci de vos dizer nos ingredientes que vou pôr também sumo de limão aqui para temperar os nossos como é que se diz os nossos bifinhos. Então agora vou pôr o alho cortado grosseiramente porque ele é só para temperar depois eu vou retirá-lo num bairro num bairro dentro dos dos rolinhos. Pronto. E agora vamos tratar de fazer o bechamel e de dos dos espinafres saltear os espinafres. Então pus aqui uma panela com água a ferver para fazer a couve-flor pus aqui um tacho a aquecer para saltearmos os nossos espinafres já pus aqui um dente de alho vou pôr já aqui um fio de azeite vamos deixar aquecer para juntar os espinafres. Aqui vou fazer o bechamel portanto manteiga vou deixar derreter um bocadinho a manteiga para juntar a farinha e enquanto o nosso azeite aquece posso já derreter aqui a farinha vou também derreter a noz mesclada vamos mexer para juntar depois o leite vou pôr já noz mesclada eu gosto com bastante noz mesclada isso é facultativo vou deixar tostar um bocadinho porque eu gosto de ter aqui um bocadinho para ficar mais gostoso e agora vou juntar no leite aos poucos e agora vamos mexer bem vamos depois pôr no moinho vamos achá-lo cozer por 20 minutos vou pôr também um bocadinho de sal mexer sempre para ele não ganhar grumos por isso é que se põe o leite sempre aos bocadinhos aqui já temos o nosso azeite quente com o alho eu vou juntar os espinafes não tenho medo que isto depois fica reduz muito o volume vou deitar também aqui umas porinhas de sal que assim vai largar-nos a água estão a ver o bechamel está aqui lisinho agora está a cozer pus no 2 vai cozer 20 minutos é para perder o sabor da farinha e aqui tenho como é que se diz os espinafres estão a ver porque já estão a mexer vamos começar a se mexer estão a ver eu não pus absolutamente água nenhuma nos espinafres e eles estão a pus a nossa própria água que eles largam mais uma mexida sempre mexer de vez em quando a água já está a ferver já vou pôr sal para pôrmos aqui a nossa couve-flor coloca em sal então eu já estive a partir a nossa eu gosto de partir assim à mão e ficar assim às rosetas depois cada um faz como gostar se gostarem dela mais miudinha partam na mais miudinha eu vou pô-la assim depois estas partes assim mais grossas eu parto as assim em 4 vou pô-la a cozer mais ou menos por 5 minutos em água a ferver com sal então a água já está a ferver vamos pôr aqui as nossas couve-flor já com a veia depois que a água comece a ferver por 5 minutos escorro e ponho numa travessa para depois pôrmos o nosso pachamel no queijo então a couve-flor está pronta eu vou escoá-la daqui da água e vou pô-la numa travessa numa assadeira que possa ir ao forno de vidro ou de inox ou de alumínio como vocês quiserem esta é uma maneira até dos miúdos comerem couve-flor porque fica muito bom então agora vamos agarrar aqui no nosso bechamel vamos cobrir a nossa couve-flor com o bechamel então aqui está o nosso bechamel estão a ver porque é que eu quero que ele fique grossinho que é para ele não escorrer ficar digamos grudado ou ou a couve-flor e agora vou polvilhar com pinhões é outra coisa que é facultativa quem não quiser pôr pinhões pode pôr amêndoas quem quiser pode pôr nozes pode pôr abelage e agora vou cobrir com vou polvilhar também com o queijo parmesão vai ao forno gratinar para ficar o queijo e o bechamel tostadinho e vai ser para acompanhar nossos bifinhos de peru então agora vamos rechear os nossos bifinhos com o queijo com os espinafos estão a ver o meio quilo de espinafos deu este prato de espinafos com o presunto ou como é que se chama presunto sim e com eu vou pôr uvas passas que acho que fica bem que liga dá aqui um toque doce também também nos 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 bifinhos então eu agora vou retirei o alho e agora vou pôr duas fatias que são estreitinhas de de presunto vou pôr isto depois é tudo a gosto vou pôr os espinafres uma camadinha de espinafres vou pôr uma passa e vou pôr uma fatia de queijo e agora vou enrolar vou pôr estas partes assim para dentro vou pôr um palito vou salteá-los na na acertar com um bocadinho de azeite e depois vamos levá-los ao forno mais ou menos 10 minutos agora pôr um fiozinho de azeite no techo onde salteei os os espinafres e vou saltear aqui também digamos dourar aqui os os bifinhos dourá-los todos os lados e agora vou pôr vou pôr com um bocadinho de uvas vou regar com binho branco se fosse uma acertar que pudesse ir ao forno já poderia ir assim diretamente para o forno senão pôrmos uma assadeira e levámos ao forno mais ou menos uns 10 20 minutos pegámos aqui neste milhinho deitámos aqui por cima então levámos ao forno eu digo 10 20 minutos depende muito da grossura em que estão os bifinhos estes meus eu penso que 10 minutos está pronto aqui está o nosso a nossa couve-flor gratinada está uma delícia aqui estão os nossos tomatinhos confitados eles deveriam estar um bocadinho mais mas eu retirei isso porque precisava do forno para gratinar a couve-flor mas digamos que já se podem servir assim está uma delícia também é um perfume cheirinho maravilhoso então eu agora vou retirar aqui o alho estão a ver que o alho está assado mas não está queimado e vou retirar aqui dois ou três tomatinhos vou pôr aqui um riozinho de azeite e vou fazer aqui tipo molho este tomate dá para fazer massa dá para comer assim dá para uma série de preparações a e este molho aqui já dá para temperar uma massa peixe nós gostarmos então aqui estão os nossos rolinhos de bifinhos de peru recheados então eu passei aqui o molho de tomate pelo coador mas é facultativo quem quiser passa quem quiser não passa agora vou posar aqui o nosso rolinho de peru então aqui está o nosso prato a couve-flor com os pinhões dá-lhe aqui um toque espetacular os pinhões assim tostadinhos são muito bons estão a ver que o nosso os nossos rolinhos não estão secos estão uma delícia estão muito bons depois tenho aqui também os tomatinhos confitados inteiros e tenho aqui os tomatinhos digamos triturados com uma varinha e o alho que assou enquanto estiver digamos com o alho confitado porque não foi assado espero que tenham gostado pode-se também acompanhar com puré de batata ou com um gratinado de batata e optei por servi-lo com a couve-flor e está muito bom espero que tenham gostado beijinhos